Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse canal trazendo um relógio lindo. Trata-se do relógio Jacques Le Mans. Esse relógio aqui em edição especial foi uma edição realizada pela Jacques Le Mans, fabricado na Áustria esse relógio, o qual teve uma edição limitada, daqui de 555 unidades, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, 455 unidades, sendo que essa é a de 466. Veja só que relógio bonito. Esse relógio aqui foi em comemoração a Copa do Mundo, e aí foi feito para homenagear o Brasil. É um relógio com dois cronos, e eu adquiri ele por meio de um importador, e nunca usei esse relógio, nunca, até sem bateria ele. Eu acho que por ser relógio de coleção, fiquei com dó, né, de utilizar. Veja aqui ó, na coroa do relógio, você consegue ver. Olha lá, consegue ver ó, o J e o Eric é da Jacques Le Mans. É muito lindo esse relógio aqui, pessoal. O relógio com as cores da bandeira do Brasil, e aqui ó, a bandeira do Brasil, bem no dial do relógio, mais próximo, aí ó que bonito. Olha só que bonito. Olha que relógio bonito. O mostrador dele é esse branco aí ó, que é uma, que é um, é uma, é uma, é um cinza, querendo ser branco. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha a rebaixada do dial, é uma cor amarela. É muito bem feito esse relógio. Vamos ver aqui atrás. Olha como que é aqui atrás do relógio ó. Jacques Le Mans. Vamos ver se é todo em aço inoxidável. Olha lá, pessoal. Referência 1, 1358. Ó, resistente à água, stainless steel. É um relógio muito lindo, pessoal. É um relógio grande. Ele é masculino, né? Eu tenho outros relógios da Jacques Le Mans. Que tem, é esse modelo. Só que a máquina difere alguma, pouca coisa dessa aqui. Mas esse modelo externo, com a mesma pulseira, inox, pulseira sólida, dessa forma aqui, eu tenho, depois vou fazer um vídeo sobre ele. Vou colocar aqui no meu pulso, como sempre coloco, né? Pra ver como que tá aqui. No meu braço. Olha lá que bacana. O dial desse relógio é muito bonito, pessoal. Ó. Esse mostrador. Ó, tem a bandeira do Brasil. Bem. Bem aqui nela, vocês conseguem ver, ó. Que é. Um cromado. Mesma coisa. É com esses cronos aqui, o mostrador do crono. São rebaixados, né? Em amarelo. Brilhoso. E aqui é prata. Não sei se vocês conseguem ver. Quer dizer, cromado. Cor cromada. Muito lindo. Olha o tamanho do relógio. Olha como que ele fica bonito, ó. Um relógio que combina com muitas roupas, ó. Quando você for viajar pra fora do país, é um bom relógio pra se levar. Pra passeio. Olha aqui, ó. Que interessante. Olha só. A marca Jacqueline Mons. Vamos ver se consegue aqui. Opa, opa. Tá difícil. Olha lá. A marca Jacqueline Mons usinada. Também. O J e o L. Relógio austríaco. Feito na Áustria, pessoal. Com a edição ilimitada de 555 unidades, sendo essa 466. Então, no mundo, existe só 555 unidades desse relógio. Que é uma peça rara. Então, aqui vocês estão assistindo um vídeo de um relógio raríssimo. Um forte abraço a todos, então, pessoal. Até o próximo vídeo. Faça um comentário aqui nesse vídeo. E dê um like, ok? Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau.